Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje vou fazer mais um vídeo aqui para o canal e eu vou estar mostrando para vocês a minha caixa da Avon. Um pedido que eu tive é da campanha 17 dessa campanha aqui. Eu tive alguns pedidos e hoje eu vou estar abrindo ela, ver a caixa pequena. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, tá bom? Deixa eu baixar aqui. Eu vou estar abrindo ela. Não sei se veio todo, gente, porque a Avon sempre falta alguma coisa. Ah, essa veio, peraí, deixa eu aumentar aqui um pouquinho agora. Então eu pedi, essa daqui foi para mim, vou até abrir para vocês verem. Eu pedi, gente, uma coca de alumínio, né? Vem com essas bolinhas aqui. Vou pedir para poder fazer a hidratação. Deixa eu levantar assim. Também, gente, teve esse aqui que é pedido. Esse daqui é uma colônia... Não, é... Não, é... Não, é uma loção hidratante para o corpo e um sabonete líquido. Esse aqui, se eu não me engano, foi o kitzinho que estava na promoção. E também, esse daqui é um protetor... Protetor de rosto e um de... Peraí, viu? É um de rosto e um de corpo, gente, ó. Esse aqui também foi o kit. É... Saiu 40 reais os dois. Esse aqui foi pedido. Também, é... Esse daqui é uma máscara alongadora. Esse daqui foi... É um batom que também foi pedido. Esse aqui é um creme de erva doce. Foi pedido também. Aqui vem as revistas, né? Que sempre vem nas caixas. É, faltou coisa. Porque eu pedi um copo, não veio. Ó, esse aqui é do pé, de pé, né? O creme de pé. Também é pedido. Nossa, gente, faltou bastante coisa aqui. É... Esse daqui é um lápis para os olhos. E esse é... Um batom. Então, gente, ó. Esse foi o pedido. Um pedido bem pequeno mesmo. Eu esqueci de pegar a nota pra falar o valor. Mas ficou faltando coisas aqui. Porque eu pedi uma garrafinha, quer ver? Eu pedi uma garrafa. Deixa eu ver onde ela está aqui. É, esse daqui veio. Foi pedido. Eu pedi... Cadê? Eu pedi uma garrafa, porque a minha, ela soltou a tampinha. E aí eu pedi... E aí eu pedi... Essas garrafas da Avon é muito boas. Eu gosto. Eu tenho essa, a minha verde. Tem muito tempo já que eu tenho ela. Tem um bom tempinho. Ela é muito boa. Agora que ela veio estragar a tampinha. A tampinha acabou soltando. Deixa eu ver se eu acho ela aqui pra mostrar pra vocês. Ela estava baratinha. E agora eu não estou achando, gente. Mas a Avon sempre falta alguma coisa. É incrível. É incrível isso, gente. Eu nunca vi. Então, gente. Esse é o vídeo de hoje. Desse meu pedido. Um pedido pequeno. Mas aí foi um pedido que eu consegui atingir os pontos. Que eu consegui fazer pedido, né? E, infelizmente, a Avon é assim. As coisas são baratas. As pessoas gostam. Mas o problema da Avon é que sempre falta alguma coisa. Eu não tenho um pedido pra você passar e a Avon deixar de lado. E também não avisa, né? Porque eu fiz o pedido da garrafa e não avisaram nada que estava em falta. Aí, quando eu chego aqui, é tanto que eu estou com o meu caderno aqui. Pra me marcar os pedidos pra eu poder fazer a entrega. Eu nem marco. Eu espero abrir a caixa pra ver se veio todos os pedidos. Porque sempre falta, né? Mas é assim mesmo. Espero que a Avon um dia melhore nessa parte, né? Porque é duas partes da Avon que é... Que é de deixar a desejar. Falta muito pedido. E quando é pra você ligar lá pra eles, é um sacrifício pra você conversar com eles. Então, eu espero que um dia a Avon venha chegar a melhorar nessa parte. Porque isso aí faz com que as pessoas deixem de fazer pedido. Então, a pessoa deixa de pedir em você e vai comprar numa loja. Porque lá ela já está vendo o produto, entendeu? Aqui ela pede e quando chega, não vem. Né, gente? Então, eu vou ficando por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo. Deixe seu joinha, tá bom? E é isso aí, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, gente!